Quem é mais espetacular como sempre no novo anúncio da marca Mercedes-Benz? Em relação ao vestuário, Kahn não pode ser comparado com Demet, embora alguns insistam em fazê-los apenas porque não conseguem superá-los. A pergunta correta seria qual é o conceito que ela usa para combinar com Kahn? Ele colocou todas as cores, bordô, verde escuro, azul, branco, amarelo, preto, roxo etc. Não importa o vestido que os fãs obsessivos procuram por Demet, obviamente ele vai combinar com a cor. Estou muito claro que Kahn está trabalhando com Dulce e Gabana e que suas roupas respondem à proposta da marca. O mesmo vale para Michel Marrone, Mariano de Ivaio ou Winston Duke que usaram roupas semelhantes. Kahn começou a colaborar com D&G praticamente desde que chegou na Itália. Quem o seguiu, vimos os agradecimentos que ele deu a Stefano e Domenico em seu IG pelas roupas em março de 2021. Depois o vimos marcar nas fotos promocionais de seu perfume Mania, para a marca italiana e depois veio a semana de moda masculina para a qual Kahn foi convidado este ano, e seus anúncios de roupas íntimas há um mês. Ou seja, aqui está um trabalho, uma preparação, um endosso e uma proposta da casa de moda D&G. E agora temos o comercial futurista da Mercedes-Benz que também está relacionado ao filme Avatar. Mais uma vez há um conceito e uma proposta da marca, um carro do futuro, elétrico, onde a imagem é K vestida de cores metálicas, cores que com certeza a Dulce e Gabana também já usou. E o próprio Kahn é um exemplo, vale lembrar a camisa que usou no evento da Disney na Turquia e a camisa roxa que usou na Drizimo, tudo antes do vestido metalizado da Demet. E volto a perguntar, qual é a proposta, estilo ou tendência de Demet? Porque a vimos como Cardassian, Black Lively, Kendall Jenner, Sobrancelhas, e até Serenay Sarikaya nos últimos meses, ela segue tendências de todas as marcas, de todas as celebridades e combina pod e vários outros, mas só importa quando corresponde ao Kahn.